Pessoal, eu vou estar fazendo aqui um tapete com essas duas cores aqui, ó. Laranja da Euro Roma, tá? Fio 8 de 1 kg. E vou estar fazendo com essa cor aqui também, tá? Verde, água. Escuro. Só que esse daqui é fio 6, tá? Da Euro Roma. Número 6 de 1 kg. Olha só, gente, que cor linda. Essa cor aqui é perfeita pra estar fazendo aí um tapete, pessoal. Olha só. E o bom é que essa linha, ela é um barbante ecológico, tá? Por natureza. E é super boa de estar trabalhando com ela aí, tá? Eu vou fazer um tapete e depois eu vou estar dando a aula desse tapete que eu vou fazer. Tá bom, pessoal? Então, tá. Até o próximo vídeo.